Acontece nesta sexta-feira aqui no auditório da Câmara Municipal há uma audiência pública do Fundo Municipal de Saúde referente ao quadrimestre de 2020. A gente vai conversar com o Everson Martins, que é contador da Prefeitura Municipal que vai explicar o objetivo dessa audiência hoje. Realmente qual que é, Everson, o objetivo dessa audiência hoje de forma online, na verdade? É, nós em função da pandemia nós não podemos abrir a Câmara para a apresentação para todos os conselheiros da saúde então hoje nós estamos fazendo a audiência pública tanto da saúde como da Prefeitura, da gestão, entendeu? Apresentando para a população os números, vai estar disponível nos slides gravado ali, nós estamos tentando, estamos atrasados em função do MIT não conhecemos bem a ferramenta, mas estamos apresentando para a população o que aconteceu no exercício de 2020 sobre a movimentação da saúde, né? E também da Prefeitura, todos os dados que compõem despesa, índice de folha de pagamento tudo que isso vai estar, a gente está apresentando nos slides. Isso também vai acabar mostrando dados referentes à Covid-19 a questão da verba que vem para o município, enfim, tudo isso? É, na audiência da saúde, nos slides também tem um quadro à parte do dinheiro que veio para a saúde na Prefeitura a gente não colocou porque já estava demonstrando na saúde, né? Então, mas isso tudo está disponível no documento. Então, a população que quiser tirar suas dúvidas, pode acompanhar ou depois, se no caso não entender, como é que elas podem fazer? Podem procurar vocês? Como é que elas vão poder tirar? Porque geralmente fica alguma dúvida. Qualquer cidadão que se achar no direito de querer, se achar no direito não, que ele tem o direito de querer saber as contas da Prefeitura, ele pode procurar a gente, a gente demonstra para ele da melhor forma que ele quer atender a ele. A gente está tentando formalizar os relatórios da gestão do ano passado, temos que cumprir com o tribunal e essa é uma das prerrogativas.